4 jogos e 4 derrotas é este o saldo de desempenho do Sporting Mirandela na fase subida do Campeonato Nacional de Séniars. A turma da cidade do Tua entrou a criar mais oportunidades num jogo equilibrado ao início. A primeira oportunidade surge aos 17 minutos, Johnny bate o livre e Álvaro cabeceia ao lado das redes. Numa nova tentativa de conseguir a finalização, Rodolfo Simões demarca-se pela esquerda do ataque do Mirandela, centra mas Iomem não chega a tempo. Pedro Fernandes teve bastante descansado na primeira meia hora de jogo com o cesarense a não dar trabalho ao guardião Alvinegro. O Mirandela precisava do golo para não deitar por terra todas as chances de estar na luta pela subida, mas o cesarense não facilitava e tentava a sorte junto da baliza da casa. Quem falou à imprensa foi Vítor Pereira, vice-capitão Alvinegro. O empate para nós também não seria bom nas circunstâncias em que nos encontramos, mas pronto, aconteceu. O sonho está perdido? O sonho está perdido. Eu sonho sempre, sabe, se nós ganhássemos os jogos todos, fazeríamos 30 pontos. Na época passada, não sei se vocês fizeram esse trabalho, mas as equipas que subiram, ou que chegaram em segundo lugar, com 30 pontos, conseguiu entrar na fase de play-off. Não sei se vamos conseguir, é evidente que não sabemos, mas vamos continuar a trabalhar. Sabe que, acima de tudo, nós sabemos perder e sabemos ganhar. Quando ganhamos, mantivemos a mesma postura. Agora, perdemos, vamos manter a mesma postura, porque nós somos iguais a nós próprios. Por isso, em todas as circunstâncias, sabemos manter a quebra seguida, sabemos aquilo que nós fazemos e vamos continuar a trabalhar no mesmo sentido, para que as coisas se alterem, das queira que sim, se consigam alterar. Se não conseguirem alterar, olha, tiramos a equipa para sofrer as consequências, porque somos profissionais. O juiz João Lamar já tinha apitado para o final da primeira parte, quando, após um homem do cesarense ficar caído na grande área, os atletas entraram num jogo de palavras e Careca acabou mesmo por ser expulso. Com o vermelho direto, o técnico Martelinho estava naturalmente satisfeito com os três pontos conquistados. A expulsão no intervalo penalizou-nos muito, porque estávamos bem no jogo, ficar com menos um homem ali, conseguimos retificar, a equipa estava bem organizada, estávamos a seguir bem para o contra-ataque e, muito honestamente, acho que a equipa que teve as melhores ocasiões de gol, fomos nós, acho que tivemos várias, já antes do nosso gol tivemos duas ou três situações, é futebol. Acho que o Mirandela tem uma excelente equipa, muito honestamente, do que tenho visto, não tenho tido a pontinha de sorte, mas hoje acho que a minha equipa, muito humildemente, acho que foi um justo vencedor. Na segunda parte, Rui Amorim corria atrás da vitória e faz duas mexidas no 11, sai Homem e Ludovico e mete os avançados Pimenta e Jojo. Aos 55 minutos de jogo, o cesarense obriga Pedro Fernandes a uma defesa e oferece canto. As oportunidades estavam equilibradas, o calor vinha todo o sol e, dentro das quatro linhas, faltava aquecer com um golo que teimava em não querer acontecer. Sem baixar das armas no lance de bola parada, a turma forasteira volta a criar perigo e o esférico bate no poste. A vida não estava facilitada para o Mirandela e Rodolfo Simões é expulso por acumulação de amarelos e ambos ficam com 10 em campo. Em seguida, Jojo, que tinha entrado no segundo tempo, sai lesionado e Rui Amorim esgota as substituições com a entrada de Gerson. De tempo extra, foram três minutos do tudo ou nada. Ao cair do pano um lance de ataque do cesarense, Rui Gomes materializa e faz o golo da vitória para os forasteiros. Vítor Pereira frisa que o grupo está unido e que nada os irá abalar na caminhada pelo objetivo. Basta viver o jogo e vermos se as pessoas estão aqui hoje ou não. Não é preciso estar-me a perguntar isso, você também consegue ver. Você vai lá dentro, sente que está ou não? Eu, quando estou dentro, concentro-me no jogo e apenas me limito a jogar. Nem ouço se as pessoas dizem alguma coisa de fora ou não. E o espírito embaliário agora neste momento? Fantástico. O grupo é muito unido, como já disse, e o grupo tem um espírito fantástico e vai mantê-lo sempre até o fim. Aconteça o que acontecer. Mesmo perdendo, nós vamos ser um grupo muito forte. E mesmo que as pessoas nos queiram fazer mal, nós vamos nos manter muito forte, porque nós somos um grupo muito unido. O Mirandela somou este domingo a quarta derrota consecutiva. Ainda não pontuou e continua na cauda da tabela classificativa. O próximo jogo é no Reduto dos Salgueiros. 08. 08.